Fala galera, Cuisinária, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Farming Simulator 2015 E vamos lá galera, estamos aqui com o Poderoso do Paraguai, aí Poderoso, beleza? É, estou mais ou menos, porra, estou chateado, porra Um salve aí para o carinha que não vai falar o nome, eu quero que você vai tomar bem no olho do seu As ideias, o cara não começa o vídeo e já está xingando os outros Não é galera, que o Poderoso está chateado com o cara que xingou ele Vamos lá, estamos aqui com o Arthur, aí Arthur, beleza mano? E aí, beleza? Então vamos lá galera, hoje vamos iniciar nosso plantio aqui no mapa Fazenda Planalto Então eu não sei se alguém vai plantar comigo, se os dois vão lá colher, porque estamos colhendo canola Mas vamos lá galera, vou pegar, deixa aí Arthur, eu vou plantar com esse case aqui Ó galera, vou pegar o 380 aqui de cima, vamos sair de cima da rampa Vamos sair de cima da rampa, pegar uma plantadeira Uma reazinha aqui, eita Arthur, vou capotar o negócio Eita, aí, foi, bacana Deixa eu agora pegar a nossa plantadeira Pode ser, Fabinho, tipo assim ó, deixa as coletadeiras no mapa, ficando a bazuca e vocês vão plantar Pode ser, pode ser, então Vamos plantar canola, Arthur Eu vou colher Ah, você vai colher, beleza Então eu estou pegando uma... Só deixa eu fechar as vagas aqui do server, senão vai entrar gente aí ainda Aí, beleza É que a galera sabe já a minha senha, né Eu vou ter que dizer, ela vai mudar, mas tá de boa Peraí, beleza Deixa eu ir aqui dentro agora, encher as contadeiras Eu vou ter que tirar primeiro esse trator aqui de dentro Tem um trator de espanamar calcário aqui, ó Trator de espanamar, não Tem um trator com um implemento de espanamar, né Eu vou, eu vou, eu tô agradecido a vocês, porque a maioria dos inscritos do meu canal são dos inscritos do Quaze Obrigado, Fabinho Parabéns pelo seu quase 3500 inscritos Bom, mano, é nóis, valeu aí Eita porra, tá tudo nego pra caçampo Eita Isso é o demônio Beleza, galera Eu vou vir aqui, ó Eu acho que aqui deve dar pra encher a plantadeira Bom, deve ser aqui Ou será que não é aqui? Não, é aqui sim, ó Exatamente nesse ponto aqui eu paro E eu encho minha plantadeira Olha só que bacana Tá enchendo ali Nossa, olha só quanto de semente tem aqui, galera Deixa eu dar umas voltas aqui, ó Cheio de semente aqui dentro, ó O que que tem aqui? Ó, o Arthur tá jogando de volante hoje Mosaic? É Mosaic que fala? Mosaic? Sabe como é que fala a marca dessa semente aí? Deixa eu olhar essa outra Aqui tá falando que tem cevada Mas beleza, galera Enchei aqui a plantadeira Arthur Quem que vai plantar comigo? Eu vou sozinho ou vocês dois vão colher? Como é que vai funcionar? Eu tô mais um pouco Ah, eu vou deixar aqui na gaia Eu vou deixar se plantar aqui Tá, eu vou colocar a canola aí, mano Eu selecionei a canola aqui Deixa eu arrumar aqui Então vamos embora, né, galera Galera, tem muita coisa Tem sorbo pra gente tá colhendo? Eita, será que nós vamos pegar agora Plantar canola Porque o nosso saldo tá negativo Como você pode ver A gente tá com menos mil e novecentos Cada vez caindo mais Então eu vou começar o plantio de canola aqui, ó Que de canola dá bastante dinheiro Você vai plantar com o pau Ou você vai bazar? Eu vou ficar bazar Ah, tá Vou tacar pau aqui na colheita Eu acho que eu vou jogar com o marcador aberto Eu posso plantar sozinho aqui bem de boa Pela câmera de dentro Aí fica massa também Beleza, galera Iniciando o nosso plantio aqui de canola Enquanto que o Arthur e o Poderoso Eles estão lá colhendo Você é louco, cachoeira O meu trator tá dando 99,4 por hora Eu só na banguela Você ia acelerar, porra Eita Você é louco, hein? Eita, eu vou pegar com 200 agora 259 É Galera, então Como eu disse no começo do vídeo Esse aqui é o mapa fazenda planalto Cara, eu achei o mapa bem bacana Assim É... Tem gente que aí que não sabe Eita, ligar no compreensor Mike, que filha da mãe Toda vez que eu vou gravar o compreensor liga, né? Mas já todo mundo já tá acostumado Isso aí já é de boa, né? Então não tem problema não Como eu tava falando É o mapa fazenda planalto Você encontra para download Lá no site do Farm Simulator Brasil Que... É... É... Nosso site, né, bando? Tem tudo lá Tem o site da Crazy Mods também na descrição Só que ali só é mais assim Mods avulsos Não é os mapas que eu posto lá, né? E... Desculpa aí por esse barulho do compreensor Toda vez que eu vou gravar Dá um barulho, né, mano? Mas aí o povo já tá acostumado Isso aí já é de menos, né? Ô, eu sabia que foda, Fabinho Porra, o negocinho da... Tocando descarga da bazuca roda Tá funcionando, porra Como assim? Fábio 13 não era assim Ah, é? Da bazuca Ele funciona, né? No 13 não era O 13 era tipo fixo E não funcionava Eu não gosto muito bacana isso daí Ah, galera É... Já vem umas pessoas lá no meu Facebook Dizendo pra mim Bom, se você não tem meu Facebook Tá na descrição, tá? Você pode me adicionar lá Mas enfim É... É, eu tenho poderoso também É, eu tenho poderoso também O Fernando Genuato O nome dele O Arthur é o Arthur Fernandes E... É assim, galera Tem muita gente aí Me pedindo Faz uma série nesse Fazenda Planalto Galera, é o seguinte Eu não vou estar podendo iniciar Uma série aqui nesse mapa Porque até é assim É... Eu tenho... Eu já criei uma série Que é... Baixei e joguei Como é que funciona essa série? Eu baixo os modos E chego aqui e jogo, né? Igual foi o primeiro vídeo Aqui com esse mapa E peraí Antes eu falar o resto Deixa eu só avisar Ô, poderoso As coisas deles Se fecharam lá Eu vi Eu já tô chegando Beleza Então o que que eu ia falar agora? E... Então, galera E o outro O porquê de eu não fazer uma série Então aqui nesse mapa aqui É um mapa bacana Só que infelizmente Eu não vou estar fazendo Por quê? Pra quem não sabe Aí... Opa, falei sap É... Pra quem não sabe A equipe VR Mode Aí em parceria Com o canal da Craze FW Downloads Farm Brasil Todos esses sites aí Canal X3 Lá do Dudu Moura A gente tá desenvolvendo Então... O canal do poderoso Também vai estar E... Deixa eu ver É... Nós estamos fazendo Uma DLC brasileira Então, como eu disse Nos vídeos anteriores Aí... Ô, que barulho de pato É esse? Tem pato no mapa? Tem, tem, tem Mano, eu andando bem de boca E de repente Quá, quá Negócio louco é esse? O Fabinho já pôs toda Cada hora ali, porra É, já tô... Descendo a pressão aqui E galera, a gente não tá usando Nenhum mode aqui não Tá tudo... Os mods originais do game, né? Mas eu tava falando Sobre a DLC Por causa que tem muita gente Me pedindo Ô, Fabinho Quanto vai custar essa DLC? Ela vai ser grátis? Será que vai funcionar? Galera, sim Essa DLC vai ser totalmente grátis Porque até... Ela... Tipo assim É, eu falei alguma coisa errada O Arthur me corrigiu Então desculpa aí É... Então é assim Vai ser grátis, sim Porque até a gente não pode cobrar Por causa que não é uma DLC Oficial da Giants, né? Que é a desenvolvedora do game É Giants, Giants Sei lá como vocês querem falar É... Giants Software Acho que fala Giants Software Sei lá como é que é Então a gente não pode cobrar Porque até não é uma DLC oficial, né? Não vai ser uma DLC oficial Vai ser feita por brasileiros E... Tem vindo alguém de frente ali comigo Quem que é? Eu já vou passar pro lado direito aqui Vou até fechar o marcador Tá bacana Eu fecho a plantadeira Eu sou mongol Era só pra fechar o marcador Se viu aqui a case Continu colhendo Colhendo nem meia plataforma Ah, isso é o demônio poderoso Eita Ontem tinha um poderoso xingando você, né? Um outro cara que imita o poderoso Falando que tua imitação é meio bosta Vai direto, tá tudo normal É meio bosta Eu quero mandar um abraço aí Pro nosso parceiro e o Klenir Que ontem tirou seus 5 mil inscritos Então Klenir Parabéns aí, mano Sucesso Que esses números aí aumentem, aumentem, aumentem E aumentem E precisar tamo aí, mano Valeu aí Parceria sempre, galera Quem não sabe o canal da TGB Team Games Brasil Nosso parceiro aí, ó É nóis, mano Nosso parabéns aí E rumo ao Crazy Gamer 4 mil inscritos, hein, galera Esse mês o canal vai fazer 3 meses de canal E é nóis Valeu esse aí que tá se inscrevendo E o canal do Fag Não, o canal do Poderoso O canal do Fag O Fag também vai fazer 3 meses de canal O poderoso devia mudar o nome do canal dele Pra Poderoso PY Eu acho Eu acho que ia ficar massa É, pois é Mais ou menos É que eu sei Porque tipo, ninguém te conhece por Fag Games Assim, tá ligado Todo mundo conhece Olha lá o Poderoso Entendeu Pois é, porra Deixa nos comentários Se quiser eu mudo Tem que mudar a arte toda E quem vai fazer essa arte Vai ser o Fabinho Porque eu não sei Porque eu sou o Nubi Ah, galera Valeu aí por lembrar Até o Poderoso Tem uma arte nova no canal O banner O tipo Como é que eu vou falar A capa do canal A fatinha de perfil Tá tudo Tudo novo Aí, ó Eu paguei o designer Pra tá fazendo Porque Eu tô meio ocupado O tempo Aí tá Pouco tempo, né E, ó O Arthur também O Arthur FS Tá com 168 inscritos Tá com 168 inscritos Aí, ó Eu também tenho Um canal no YouTube É uma passada por lá O Poderoso é o canal Mais pequeno que tem no YouTube Um dia você vai crescer, Poderoso Do mesmo jeito que Que a gente tá Devagarzinho crescendo Você também vai conseguir, mano Só ter fé E, tipo Vou falar bem a verdade, mano Cara, é legal você ter inscrito Mas o que importa mesmo É a amizade que você arranja, mano Na moral Sem zoeira Por acaso que, cara Nesses três meses de canal Eu já tirei muita amizade Muita gente boa aí Claro, sempre tem aquele cara Que vem pra se aproveitar, né Mas O Poderoso Esmoleque aí, mano Nossa senhora Os caras notam 10, velho Na moral Valeu aí por estar ajudando Aí com o canal É nóis O Poderoso Chamou ele no segundo dia Do meu canal Acho que ele ia ligar pra mim Porque tinha 10 inscritos Cacete Cacete Ele tinha um caixa Comecei a falar com ele Legal que essa game Deve ficar quase o vídeo inteiro Com o compreensor ligado Tá ligado Assim, tipo Vai ficar Compreensorzão ligado Mas eu aqui, ó Metendo pressão aqui no plantio E o Arthur tá plantando comigo Ou eu tô sozinho Ih, o Arthur tá vindo de frente Deixa eu cuidar Já abri outro 8 aqui, né Arthur Pra não dar cagada de novo O Poderoso tá colhendo aqui, ó Vou fazer as bordas O terreno Eu vou ir pro lado de cima Aqui, Arthur Pra não dar merda Deixa eu ver Tem uma bazuca Não, lá de passar de boa Acho aqui Eu acho que dá, né Eita, galera Olha só A gente tem milho Crescendo aqui no lado também, ó Tem milhozinho Acho que é milho Eu acho que é milho É pasto, sei lá É milho Mas tu não fala, porra Tu tem vergonha, caralho Ah, eu tô... Eu tô do bem, bro Ele tá batendo pra broia Isso sim, né Seu patatinho Broiando a gameplay Essa é boa, mano Hashtag Artur Galera, vamos flodar aí Escreve nos comentários Hashtag Artur Descascando o Sabiá Hashtag Artur Descascando o Sabiá Hein, Poderoso O que você acha dessa hashtag O que você acha dessa hashtag O que você acha dessa hashtag Bate na brunha Que feio, Artur Na hora da gameplay Você fazer isso Você podia esperar de noite Sei lá Na hora do banho Qualquer coisa É brincadeira, galera É só uma zoeira Nossa aqui Porque um brinca com o outro aqui, mano É só uma zoeira, porra É tudo entre amigos, porra E precisa me zoar E se zoar, galera O nosso poderoso Só sabe falar essa palavra, né Relaxa, tá, galera Então é bem de boa Eita Tá com a letadeira Vindo de frente aqui comigo E um carro roncando lá fora Porque Nossa ideia Ó, mano Quero mandar um salve aí Galera Você quer gravar comigo? Quer aparecer aqui nas gameplays? O meu facebook Ele vai estar na descrição É só você me adicionar Curte a nossa fanpage também E é assim, galera Como é que funciona esse esquema aí Pra você estar jogando com a gente Deixa eu explicar já Porque tem muita galera Que entendeu errado aí o negócio Aí de vez em quando A gente fica meio irritada comigo, né É assim, galera Eu tipo Eu não jogo Eu não sou aquele cara Que joga o dia inteiro Pode até pedir pro Arthur Eu gravo E eu já tenho que sair Editar e opar o vídeo Que eu levo quase umas 7 horas Pra fazer isso Porque minha internet é lenta Não é não, Arthur? Daí É assim, galera Ó É assim, galera Eu não fico jogando o dia inteiro E quando é que você joga então, Fabinho Vocês ainda estão pedindo aí Galera Eu apenas jogo Quando é que eu vou fazer minhas gameplays Porque não sobra tempo Tipo pra mim Eu gravo pra divertir vocês aí Porque meu tempo é meio que curto Tá ligado? Daí tem aula E é isso mesmo Na hora do almoço eu gravo, né No caso agora já quase 3 horas da tarde Só que a gente tá gravando aqui Porque a gente ia gravar PB E deu errado Então eu tô gravando no farm, né E que eu me estressei lá no PB Mandei tudo a merda lá Porque eu me estressei pra caramba E tamo aqui no farm, né É assim Quer jogar comigo? Tá, me adiciona no Facebook É assim, galera Se você me chamar pelo chat Fabinho, vem jogar farming comigo aí agora Cara, eu não posso te garantir 100% que eu vou poder Ou seja O que que eu vou fazer pra você tá gravando comigo? Você fica acompanhando aí Lá por meio dia e meia Uma hora da tarde Eu sempre posto no Facebook Quando que eu vou gravar com os inscritos Não é todo dia, né Porque é Eu sempre gravo com o Poderoso, com o Arthur Mas caso houver um dia aí que eu gravo com os inscritos Eu vou postar lá Galera, eu tô gravando Eu vou deixar lá Vem TeamSpeak Ou vem no RC O RC tá no meu Facebook também Lá na capa do perfil lá Você pode entrar lá Tem o TS Eu posto lá Aí você vem Entra aqui É... Vai ter umas... Eita, o Poderoso aqui Vai ter umas vagas aqui no server Você pega e entra E, mano É assim É só gravar com a gente Então Sempre anuncio pelo Facebook Por acaso que o canal agora tá crescendo Aí vai ficar meio que Se tipo Se a gente deixar assim livre Aí vai virar meio que um transtorno aqui pra gente, né Mas... Eu com 130 inscritos Tem nego que me chama o dia inteiro no Facebook Me tiraram Demônio Imagina com 5 mil inscritos Como que vai ser, pô? É, mano Eita, Fred Ah, galera Então, como eu disse Não esqueça de comentar aí O que você tá achando dessa nova arte do canal Eu fiz até no começo do vídeo Aquele vídeo de novos todos os dias Já tá com o banner novo aí No final do vídeo Vai ter a música do Poderoso aí Porque é mais ou menos, né, mano Tão colocando a música do Poderoso agora É mais ou menos É mais ou menos Comigo tá É mais ou menos É, galera Mas vamos que vamos que Nosso plantio aí, né Então Se você quer gravar no mapa Fazenda Planalto Eu já recomendo que você deixe abaixado esse mapa Baixa também esse mod aqui, ó Que eu aperto, ó Alt H E some tudo o negócio, ó Por causa que a gente usa esse mod também, ó Indicação do Poderoso, porra Como que é mesmo o nome desse mod, Poderoso? O de Raider É, ele some, ó, galera Eu aperto Alt H Some tudo ao redor, ó Olha que é o que massa pra tirar uns prints, ó Eita, pega Print em Full HD Aí sim, né, mano Deixa eu ligar aqui o negócio Plantadeira de novo E... Bom, galera Eu acho que Essa daí foi hoje Nossa As informações do dia Por causa que mais pra deixar a galera informada E também já aproveitar Pra plantar nossa canola aqui, né Já bateu um papo aí O Arthur já fez o que não podia no vídeo Ai, ai, ai Ai, ai, mas tudo bem, né O Poderoso só fala posta, porra É Pera aí, galera Vou sair aqui do trator, ó Então deixa eu lá mostrar pra vocês Assim, né, nossa CR Tá cheia aqui, hein, Poderoso Tá cheia aqui E desculpa aí pela baruleira Que tá aqui em casa, galera Mas vamos lá, galera Vou tá finalizando o vídeo por aqui O Poderoso vai tá dando um tchau aí pra vocês Beijo na sua bunda Com a sua avó também Mentira Esquece Não, não, não Pera aí Esquece O Arthur falou que vai ter volta, mano O Arthur falou que vai ter volta Que será que vai aprontar com nós Ele vai aprontar alguma No dia que eu gravar com ele Eu tô vendo isso No dia que eu gravar com o Arthur Ele vai aprontar alguma comigo, mano Tô vendo tudo Não, não, Arthur Ai, ai Ah, Arthur Dá um tchau aí pra galera Aí, Arthur Bom dia É, galera, brincadeira É só brincadeira Então deixa o seu like aí Já no vídeo E até o próximo vídeo da crise Valeu e é nóis Então é isso aí, galera O Arthur já disse aí, mano É só brincadeira Então Eita, os patos voando aqui Eita, pegou lá em cima Parece um avião Então aí, ó Com os patos indo embora Eu vou finalizar o vídeo Se você gostou, é lógico Não se esqueça de se inscrever no canal Botãozinho Inscrever-se aí embaixo É só um minutinho Clica aí que vai estar ajudando pra caramba Deixa aí seu like Eu vou fazer uma meta aí Uma meta de 300 likes se possível, né Bom, mas se não der também tudo bem É isso, galera Aquele abraço Fique com Deus E valeu Mambo like crazy Mambo mambo like crazy Tchau, tchau, tchau É mais ou menos 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 É mais ou menos